O que você quer dizer é que tem Jesus? É sobre o bairro João Batista, que ele ensinava a palavra de Jesus. Eu estou tremendo tanto, é porque eu estou rindo. Ele sabe que eu estou gravando ele. Tem um bichinho ali do lado do Leon. Não, não está vendo, não é? Não, não está vendo. A cara da outra. Você estava gravando, né? Tchonga. 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 Começou. Tchonga. 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 Você tem que obedecer O segredo da competência É o que vai ser Gente, vocês têm uma vida nova Você tem que obedecer Gente, o Guilherme É uma pessoa muito engraçada Mas ele não sabe o limite de controlar A Tassiane é muito séria A Vitória é muito brincalhada Mas sabe assim, tem que ter equilíbrio A Dora, a Chine, a Dora A Chine está tendo uma amizade com ela Vai Não, já está indo Não Vai Não Pois não O senhor Só pode me acompanhar A senhora está preso Aí você pergunta, né? Não sei 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 Você tem que assistir Todos nós Não sei É verdade. Ai, pô. Você tá preso. O estelionário tem formação. Preso? Por quê? Preso, é por enganação do estelionário. Enganação. Eu tô com fome. Eu também. Sai, eu tô com frio. Ai, bicho. É, se eu conseguir tirar o botão da minha camisa. Que ajuda aí, amigo. É, que é do árvore de bolsas. Já. 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 Nossa, minha cara é doida. 2 3 4 3 4 5 6 9 9 10 11 Levanta a cabeça, não tire a cabeça. É, levanta. Levanta a cabeça. Tira o óculos. Ai, que dojo. Vai colocar a mão aqui. Se você for a minha feriadora, você tem a sintona. Você tem a sintona. O que você quer? Você está gravando? Será? Não sei. Olá. Vamos lá. Vai, Tociane. Levanta a cabeça. É. O outro tem que tirar a sintona. Não é para me levantar a cabeça. Eu estou na cabeça. Levanta o tronco. Cuidado. Pode pôr a cabeça agora, criança. O segredo do bicho. É o bicho. Você vai fazer assim, ó. Sai daí, ó. É claro que vai aparecer. Você está com um pézão ainda. Você viu como você vai fazer? Vai fazer assim, ó. Não, filho. O bicho não estava nesse momento. Tchau. Você estava preso. Você estava preso. Ingrata. 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 Você vai continuar cheirando. Mas é bom, né? Você vai ver o meu maior cheirado. Meu Deus. O cara está viciado em gastona. Como assim? Vai trabalhar. Enfim. Para de gritar. Não sei. Não sei. Não sei. Ela está assim, ó. Não, não é. Eu falei para você fazer assim. Eu falei para você. Está ali, Guilherme. Já. Vai sair áudio? Não. Ela está chorando. Pronto? Pode parar? Pode. Não lida aí. Espera. Olha como está morrido. Não parece que não. 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 AOPP. Não. 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 já começou já pode ir pode ir a outra tá com os olhos aberto pra ver se chove eu tô furando meu olho com o meu com a minha unha eu tô furando o olho vai tá indo pode agora pode colocar as alianças o que é isso pode ir pronto agora